Nesse vídeo eu vou te levar, nós vamos te levar, eu e a Jo, vai te levar até a praia de Ponta de Pedras em Santarém que é uma das praias mais bonitas aqui do Tapajós, né Jo? É isso mesmo, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito de lá, Ponta de Pedras é maravilhoso Pois é, e para quem não sabe, que não é da região aqui, Ponta de Pedras fica a meio caminho entre Santarém e Alter do Chão no mapa, fica no meio do caminho, e eu quero mostrar para vocês nessa época, porque ela tem um detalhe muito especial nós estamos em uma das maiores secas aqui da região, e por exemplo, a gente sabe que a praia, a extensão da areia ela está muito maior do que aquilo que a gente costuma mostrar, por essa razão eu quero mostrar, bora caminhando o que elas tem aí? 12 e 25 12 e 25, nós vamos lá para hoje, um domingo, dia o que? 20? Dia 22, né? 22 de outubro de 2023 vamos lá, nesse dia, olha só, um tal dia ensolarado um sol para cada um um sol para cada um aqui na região vamos nós vamos mostrar para vocês aqui, essa nossa ida até a praia de Ponta de Pedras bom, até chegar lá na praia de Ponta de Pedras, a gente passa por grande parte do percurso em estrada asfaltada, como essa aqui, nós estamos aqui na Fernando Guilhão, essa aqui é a estrada que leva do centro de Santarém até o aeroporto da cidade a gente vai fazer uma curva mais para frente, a gente vai pegar o eixo da rodovia a rodovia que liga Santarém ao terra do chão na metade do caminho a gente vai ter uma entrada para a direita aí sim, nós estamos na direção, 12 quilômetros, na direção de Ponta de Pedras é mais ou menos esse o nosso trajeto bom, a gente já está já na estrada de terra, que nos vai levar até a praia isso aqui são 12 quilômetros e nessa época do ano, acredito que até que tenha poeira é da época da poeira por causa... é da época da poeira mesmo, né, é... tem muito pó por aqui mas é um caminho tranquilo verãozão, verãozão verãozão, né, e nessa época é tranquilo para chegar, não tem... é de chão, mas é tranquilo para chegar não tem muita dificuldade não bom, do centro de Santarém até aqui foram 31 quilômetros e a gente chega num dia que dá para observar que tem gente, viu e não era para ser diferente porque nós estamos no verãozão aqui da região muito carro aqui, viu vamos ver se a gente vai ter condição de parar no restaurante que a gente já está acostumado olha só, pode estar de gente desafio também é parar no lugar onde tem uma sombrinha de preferência, mas eu acho que está difícil está difícil está difícil solta está grande olha aqui, vai parar no lugar ali não vai ter sombra não vai ter sombra, quer procurar ele para frente? é, para ver, olha aqui não está aqui, não vai ter sombra não, vamos parar por aqui todo mundo já pegou as sombras que tinha solzão, né, muito sol chegando aqui na a gente sempre fica aqui pela peixaria cabocla uma peixaria muito boa aqui e a gente vai cara, eu não sei se vou me atrever a chegar lá na na praia, né, lá na beira do rio não sei de repente vem aqui só almoçar, dá uma observada no movimento que para nós é mais é mais tranquilo do que se expor esse solzão e gente para caramba por aqui muita gente fala Expedito a panorâmica aqui da praia, olha só como ela saiu esse ano é muita praia, muita areia e assim, tradicionalmente o rio começa a subir lá pelo mês de novembro estou fazendo aqui com o Expedito aqui da comunidade está falando uma coisa interessante tu acha que não vai baixar tanto água assim, Expedito? olha, ela já deu o sinal de e volta, né, de encher então quando começa a virar o capim na beira da água já é sinal de enchente e aí ela já está começando a ficar verdinha então na hora que ela dá essa maré ela ainda vai, mas depois de finado ela já começa a subir mesmo, de repente ela pode ainda dar uma vazada mas ela dá essas coisas, mas ela já vai a tendência já é voltar para o lugar dela está muito seca de repente a seca não vai ser do jeito que está todo mundo imaginando porque ela vai piorar por aqui, né mas assim, o efeito visual é fantástico, né e talvez uma das poucas praias aqui do Tapajós que tenha que tenha praia, né que dê para tomar banho é ponta de pedra nunca ficou sem praia sempre a água é corrente em qualquer tempo as barracas ou seja, os restaurantes que ficam espalhados aí na parte de baixo das mangueiras são um lugar mais indicado para que você tenha uma visão panorâmica do rio, da areia poder desfrutar enquanto as pessoas rumam na direção do rio Tapajós na beira da praia, né e assim, o que é bacana são esse estilo caboclo, ribeirinho as praias simples, cobertas de palha que fazem muito sucesso no turismo não só de Santarém, mas da Amazônia, do Pará e poder fazer essa caminhada na aproximação com a praia já é meio que se enfronhar nesse ambiente que eu diria sedutor é uma das praias mais bonitas do rio Tapajós não tenho a menor dúvida e essas pedras que ficam submersas a maior parte do tempo são um atrativo dos mais apreciados a seca desse ano de 2023 ela já é bastante acentuada para vocês terem uma ideia essa aqui que são as pedras da praia de ponta de pedras, né que quando a água chega até aqui já fica um negócio muito bacana só que dessa vez a areia avança um pouco além dos espaços que tradicionalmente acontecem e aí aparece uma ou outra forma das pessoas aproveitarem os espaços aqui na praia, né que é bem mais areia aproveitando o sol e isso aqui é um refúgio para quem quer praia para quem não se importa muito com o sol que castiga aqui que não é brincadeira não e eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto a praia desse ângulo nunca tinha gravado nunca tinha feito nenhum tipo de vídeo produzido nenhum tipo de conteúdo com as praias do jeito que estão normalmente é de lá pra cá e nunca daqui pra lá, né nunca daqui pra direita que você está vendo agora portanto, pra mim isso me chamou atenção muito nesse verão de 2023 e eu tenho certeza que as pessoas também que costumam frequentar essa praia também ficaram de alguma forma surpreendidas com o que viram olha aqui para quem quer praia quem gosta de praia esse verão aqui na Praia de Ponta de Pedras ele é demais porque as outras aqui no Tapajós já que eram comprometidas, né tinha muita lama e tal aqui a gente não vê lama, né, Ju? não, não aqui, olha a bolha de Itamar pena que eu não trouxe meu biquíni se não, é culpa tua porque tu disseste que estava lama e eu pensava que estava não trouxe biquíni mas aqui está maravilhoso eu tenho vontade de jogar na água e olha só como está pra ali é muito bacana, tá? dá pra aproveitar bastante é uma pena que a gente não trouxesse mesmo os nossos equipamentos a roupa de banho, né? mas a gente aproveita aqui para pelo menos te dar uma circulada pegar um sol e o que é que... vitamina D aqui não falta vitamina D não falta, né? e detalhe que eu observo aqui é o seguinte muita gente de fora aqui tem muito turista, né? que não são somente aquelas pessoas de Santarém mas a gente percebe nitidamente muito turista muita gente o turismo aquecido aqui na cidade com certeza aqui está parecendo um deserto é verdade ah, sim eu estava agora conversando ali com com turista de Belém e ele falando aqui que para chegar até a praia, né? lá da... das barracas até a beira da praia ali a gente tem que atravessar um deserto mas existe um oásis a gente começou a bagunçar lá e é verdade, né? é verdade é... para chegar até a praia tem o ter do céu tem que se fantasiar de valente, né? tem que vir não, almoça vem fica até de noite porque se eu para voltar é verdade portanto, nunca é demais falar de ponta de pedras uma das praias mais bonitas do Rio Tapajós e com certeza sempre um convite em qualquer época esse lugar é interessante porque você mergulha nesse ambiente amazônico que fala que mostra sol e praia em Santarém do Pará do Pará Obrigado.